Música Olha, nesta terça-feira a Indec vai bloquear totalmente o tráfego de veículos no trecho da rua Regente Feijó no centro de Campinas. A via fica fechada na altura do numeral 236 a partir do cruzamento com a avenida Acdaban das 8h30 até as 5h da tarde. A ação é necessária para a manutenção da rede de esgoto sob responsabilidade da Sanasa. A Indec programou aí um desvio pelas ruas Acdaban, avenidas Glicério e a Uruguaiana também. Agentes de mobilidade urbana monitoram o local. As dúvidas, inclusive, sobre qualquer trecho, você pode usar o 118, que é o Fale Conosco da Indec para chamadas da região metropolitana. Você pode ligar 3766 6910. E falando em trânsito, olha só, você que andou em Campinas ou que mora aqui em Campinas e observou os últimos fatos em relação ali à retirada das árvores da avenida Francisco Glicério, a Prefeitura agora está realizando o plantio de mudas mais adequadas para aquelas vias que gerem sombra e não interfira no calçamento. Confira. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, começou o plantio de mudas de árvores na região da avenida Francisco Glicério e a avenida Abolição. As espécies anteriores eram inadequadas ao local e ofereciam risco a pedestres e motoristas. Luiz Cláudio Molo, diretor do DPJ, o Departamento de Parques e Jardins, deu os detalhes. Como todos sabem, aqui na Glicério houve a extração de 27 árvores de grande porte, um canteiro central muito estreito. É uma espécie que plantada no passado não tinha muito conhecimento ainda da espécie. Era uma árvore de grande porte, com queda de galho, com canteiro já, as raízes já no asfalto. Então, a gente fez a retirada pelo risco e hoje a gente começou a arborização de passeios públicos, onde vão ser plantadas 100 manacás e 40 quaresmeiras, espécies nativas da região. A Prefeitura de Campinas plantou 290 mil árvores entre 2019 e 2022, o que dá em média 200 mudas plantadas por dia. Atividade realizada por meio das Secretarias do Verde, dos Serviços Públicos, Desenvolvimento Sustentável e Mata Santa Genebra. As mudas do viveiro municipal de Campinas têm tamanhos em torno de 2 metros de altura. O serviço deve se estender durante todo o mês de abril. Uns 20, 30 dias. Por quê? A gente tem que abrir o anel na calçada e depois a gente vem atrás fazendo o plantio. Eu acredito que em 30 dias vai estar tudo pronto. São espécies escolhidas de médio porte que não vão danificar passeios públicos. Primeiro, pela abertura boa de covas, é uma espécie de porte médio para pequeno que não vai prejudicar a fiação, calçada, a passagem de veículos na avenida. Então, por isso a escolha das espécies. Vários profissionais estão envolvidos no serviço para garantir o plantio correto. As quaresmeiras e os manacás da serra atingem em média cerca de 10 metros de altura e os troncos aproximadamente menos de meio metro de diâmetro. São duas equipes, uma de plantio e uma de pedreiro que vai na frente abrindo, fazendo os anéis para que a gente possa fazer o plantio atrás. São típicas da nossa região, o manacá é bastante conhecido, ele tem uma, na época da florada, é muito bonito. E é uma área bonita e de médio porte, que não vai trazer problema para o comércio, para quem passa na rua, não vai ter risco. Então, é por isso a escolha. Segundo o diretor, a mudança foi aprovada pelos moradores da região. O serviço também será realizado em outras ruas. A gente começou na Glicério, vai fazer a General Carneiro, Álvaro Ribeiro e a Abolição, o plantio de calçado. Foram tirados 27 indivíduos e vão ser plantados em média 140 mudas. A gente está fazendo a coisa certa. As árvores retiradas eram inadequadas para o local e hoje estão sendo escolhidas espécies adequadas para o local. Há árvores que vão dar uma florada bonita, aumentou a avenida para o tráfego. Então, tudo, tudo, os comerciantes estão muito contentes com o que está sendo feito. Então, acho que a gente está no caminho certo. A gente aguarda esse tempo certo dos manacás crescerem e aí ter uma linda florada ali entre as avenidas Francisco Glicério e Abolição. Vamos falar um pouquinho de saúde porque Campinas aplicou 60.748 doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19 desde o início da campanha em 27 de fevereiro até a última sexta-feira, 31 de março. Do total, 54.237 foram destinadas a pessoas a partir de 60 anos de idade. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a vacina está disponível em todos os centros de saúde da cidade para os idosos a partir de 60 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade, residentes e trabalhadores em instituições de longa permanência, indígenas, populações ribeirinhas, quilombolas, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar um documento com foto, número do CPF, a carteira de vacinação, caso ela tenha e não é preciso fazer um agendamento, é só ir direto no posto de saúde. No caso dos imunossuprimidos, também é necessária a apresentação de um comprovante médico desta condição. Os profissionais de saúde devem apresentar um documento que comprove a atuação no setor, por exemplo, vínculo ativo com instituições ou empresas de saúde, ou claro, a carteira do conselho de classe com data válida. Grandes hospitais também podem solicitar para a visa regional para fazer uma ação na própria unidade. Os horários das salas de vacina dos centros de saúde podem ser encontrados lá no site vacina.campinas.sp.gov.br Legenda Adriana Zanotto